Quanto tempo mais eu vou perder contigo Só quer me enrolar, não quer ficar comigo Decida de uma vez que tudo acabou Não sou o seu palhaço, o circo já fechou Quanto tempo a gente se conhece Paixão de brincadeira e foi ficando sério O primeiro beijo que te dei No fim da balada e me apaixonei Mas o tempo foi passando e você foi mudando tanto A gente já não tinha mais a mesma sintonia O beijo já não tem o mesmo gosto agora Sai de cima do muro, vê se fica ou vai embora E quanto tempo mais eu vou perder contigo Só quer me enrolar, não quer ficar comigo Decida de uma vez que tudo acabou Não sou o seu palhaço, o circo já fechou E quanto tempo mais eu vou perder contigo Só quer me enrolar, não quer ficar comigo Decida de uma vez que tudo acabou Não sou o seu palhaço, o circo já fechou Mas o tempo foi passando e você foi mudando tanto A gente já não tinha mais a mesma sintonia O beijo já não tinha mais a mesma sintonia Sai de cima do muro, vê se fica ou vai embora E quanto tempo mais eu vou perder contigo Só quer me enrolar, não quer ficar comigo Decida de uma vez que tudo acabou Não sou o seu palhaço, o circo já fechou E quanto tempo mais eu vou perder contigo Só quer me enrolar, não quer ficar comigo Decida de uma vez que tudo acabou Não sou o seu palhaço, o circo já fechou Eu sei que se eu te deixar Vai sofrer, fingir que não tá nem aí Mas se tá achando que eu vou correr atrás Se enganou, meu bem, é tarde demais E quanto tempo mais eu vou perder contigo Só quer me enrolar, não quer ficar comigo Decida de uma vez que tudo acabou Não sou o seu palhaço, o circo já fechou E quanto tempo mais eu vou perder contigo Só quer me enrolar, não quer ficar comigo Decida de uma vez que tudo acabou Não sou o seu palhaço, o circo já fechou O circo já fechou O circo já fechou O circo já fechou Obrigado.